Tem uma formação, tem uma qualificação para estar ali, mas o que a gente descobriu hoje, Ivete, eu acho que é que você tem centenas de pessoas tão qualificadas quanto aquelas para escrever. Eu acho que a gente está entrando na era da intelectualidade de massa, onde você descobre um garoto anônimo que escreve tão bem sobre cinema quanto um professor PHD, porque ele tem paixão, porque ele é um amador que vê tudo, porque ele desencava as coisas mais raras, ou seja, não vamos dizer aqui que a formação tradicional do jornalista, do produtor de informação não interessa ou acabou. Acho que não vamos cair nesse tipo de populismo, democratismo. Mas, simplesmente, eu encontro hoje jovens críticos de cinema maravilhosos, de novo, quando me perguntam qual é o melhor caderno de cultura do Brasil, eu digo o Google. Porque eu boto lá um tema e vem cinco coisas diferentes. Vem o texto do jornalista consagrado, do ensaísta, do professor PHD, do professor doutor, do garoto talentoso, anônimo, que eu não conheço, num blog, que muitas vezes você diz poxa, mas que análise incrível. Então, enfim, eu acredito nessa inteligência coletiva que se tornou explícita, digamos assim, que apareceu, que emergiu pós-mídias digitais. Tu tens dois livros sobre rádio, Rádio Nova 1 e Rádio Nova 2. Tu tivesse alguma ligação com rádio? Trabalhaste em rádio? Não, não cheguei a trabalhar com rádio. A minha relação com rádio foi muito mais, foi a partir de uma parceria muito bacana com a Lilian Zaremba, que trabalha na Rádio MEC, lá no Rio de Janeiro. Enfim, tem um trabalho incrível de pesquisa e de experimentação em rádio. Então, ela foi buscar lá o que o Brecht fez com rádio, ela foi buscar o Orson Welles, Guerra dos Mundos, ela fez uma pesquisa de rádio, faz uma pesquisa, e obviamente também experiências de rádio-novela, de ensaio, paisagens sonoras, uma coisa muito bacana no campo do rádio. E aí a gente fez essa coletânea, porque me interessava muito, como eu trabalho com cinema e com audiovisual, claro que o som é um dos elementos importantes da linguagem audiovisual. Então, eu fui encontrar também no rádio as experimentações que eu achava que só tinha no cinema. Pois é, e essa nova mídia atrapalha o rádio? Não, olha, eu acho que a nova mídia não atrapalha nada, viu, Vete? Na verdade, ela é um plus, é um mais, ela abriu um campo, porque, na verdade, hoje a gente tem as rádios comunitárias que são muito importantes no território, na favela, na comunidade, uma rádio que funciona ali no território. Mas, ao mesmo tempo, essa rádio, que é uma rádio da Rocinha, a rádio comunitária pode hoje ter um avatar na internet em que ela fala para a Rocinha, para a favela e para a periferia e fala para o mundo, porque é uma rádio que pode ser acessada por qualquer pessoa. Então, enfim, a mesma coisa a gente pode pensar no jornalismo, na televisão, ou seja, o que estava confinado num veículo, o canal a cabo, a TV, a folha de papel, o livro, tudo o que dependia de um suporte físico, a partir do momento que é digitalizado, que você joga na rede, ele se torna absolutamente veloz, ele pode ser acessado de qualquer lugar do mundo. Então, eu não vejo como isso pode ser o menos, isso é o mais. Eu li uma apresentação que tu fizeste e eu quero deixar para o próximo segmento, mas tu dizes assim, ah, estou de mudança para a rede e três pontinhos. Tu me conta, me fala sobre isso no próximo segmento, está certo? Está bem. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Ivana Bentes. Os contatos com essa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Ivana, tu colocaste o seguinte na tua apresentação. Pelas redes, desenvolvo projetos de pesquisa com apoio do CNPq. Ah, estou de mudança para a rede. Para as redes, eu vivo nas redes. Não, eu acho que hoje, assim, você tem uma experiência muito forte hoje através das redes sociais, né? Quer dizer, eu acho que é uma maneira nova de você conviver com as pessoas, você estar online, né? Você poder ser acessada, enfim, estou diante da tela do meu computador, eu posso ser acessada por uma, duas, três pessoas, enfim, simultaneamente, você ter conversas simultâneas, você acompanhar esse fluxo de postagens, de informações, assim, é uma experiência, assim, até de tempo nova, né? Eu sempre brinco, né? O pessoal que diz que vai entrar na internet tem mais de 40 anos. Vou entrar na internet? Como assim? Quer dizer, porque, na verdade, você está com o teu celular que já está online, né? Você está o tempo todo com o próximo de um computador, enfim, pessoal, com dispositivos contínuos de conexão. Então, enfim, a gente já está conectado, mesmo, né? Quer dizer, 24 horas, né? Então, enfim, eu digo, quando eu brinquei que eu estava me mudando para as redes, era um pouco nesse sentido, né? A gente passa a habitar esse outro espaço e tempo, né? Que é o da conexão, é o do online, né? Ou seja, você pode ser acessado a qualquer momento. O que é bom, tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens, né? Desvantagens. Pois é, esse tempo todo, assim, estou ligada, estou ligada, estou ligada. E nas relações interpessoais, assim? Pois é. Esse olho no olho. Não, eu acho que, na verdade, a internet, na verdade, ela aumenta a possibilidade de você conhecer pessoas novas e de você ter essa interação presencial. Eu não vejo diferença, eu não acho que a interação online, ela tem uma qualidade menor de intensidade do que o olho no olho. E muitas vezes, né? Quer dizer, já foi feita uma pesquisa, logo no início da internet, se tinha uma ideia muito clichê do nerd, né? Que era aquela pessoa isolada do mundo, que só tinha, que não tinha uma desenvoltura grande no mundo, entre aspas, na real, e usava a internet um pouco como proteção para se relacionar e se comunicar. Na verdade, a gente viu que é o contrário. As pessoas que mais tempo ficam na internet, mais recebem convites para vir para eventos presenciais, mais participam da vida territorial, circulam, viajam, né? Ou seja, não é um meio de isolar, ela não isola, cria conexão, cria mais possibilidade de você também atuar no mundo da rua. O povo acordou! O povo acordou! Então, essa relação entre as redes e a rua, como a gente diz, ela se tornou cada vez mais intensa, né? Então, eu acho que é uma ideia, é uma falsa ideia. A ideia de que, eu acho que as relações nas redes sociais são superficiais, né? Eu até, ontem falava na nossa Semana da Imagem, lá na Unicinos, que eu estava participando exatamente disso, né? Eu acho que a gente vai ter que pensar mesmo as novas formas de relacionamento que se dão a partir das redes sociais. Porque, Ivete, você num tempo, em 10 anos, você se expunha contra as pessoas. Se expunha, que eu digo, tinha relações de troca, de diálogo, é um número X pequeno. Hoje, né? Quer dizer, numa plataforma como, por exemplo, o Facebook ou outras, você, com seus milhões de amigos, né? Você tem a possibilidade de interagir com uma quantidade muito grande de pessoas. Você se expõe a muito mais pessoas. E aí, eu digo, você se expõe intelectualmente, você se expõe afetivamente. Eu acho que você, realmente, nós vamos criar uma maneira... Eu sempre brinco, a gente vai ter que pensar a afetividade na era da sua reprodutibilidade técnica. A afetividade, a sexualidade, né? Porque você está em contato com mais pessoas. Isso não vai mudar alguma coisa? Claro que vai. Eu ouvi o meu avatar. Eu posso o meu avatar, expor o meu avatar. E aí? Surpresa. Pois é, nas tuas pesquisas, uma coisa que vai me explicar, me traduzir. Capitalismo cognitivo. Isso. Eu acho que é uma noção, é um conceito hoje, para a gente dizer que, justamente hoje, o capitalismo trabalha primordialmente com a informação, com o conhecimento. Ou seja, a gente está vivendo uma mudança, um momento de passagem do capitalismo, que a gente chama de fordista, enfim, baseado na fábrica, no chão de fábrica, na produção de objetos que, obviamente, não desapareceu, a materialidade das coisas. A gente bebe, come, material. Mas hoje você tem toda uma produção de valor que depende do imaterial, da comunicação, da informação, do design, da publicidade. Muitas vezes a gente for pensar até no campo mesmo do consumo. Enfim, o dinheiro que é gasto na produção de um tênis, a matéria que é gasto na fabricação de um tênis, hoje, a parte material é muito mais barata do que você, por exemplo, gasta na publicidade. Ou seja, o que vai fazer você realmente comprar um tênis ou um determinado produto é o design, é tudo que tem de material, a criação em torno dele, a ideia do estilo de vida que você vai ter comprando um tênis ou outro. Aliás, quando as pessoas entram em uma loja de tênis para comprar um tênis hoje em dia, entra em crise existencial. Você diz, não, mas você é uma pessoa de esportista, alegre, você vai usar o tênis para andar, para correr. Centenas de modelos que, na verdade, a fabricação deles teve... o mesmo preço, digamos assim, o mesmo custo, mas que tem preços diferentes porque o estilo, porque tem agregados a ele um valor imaterial. Então, toda essa discussão do capitalismo cognitivo hoje, ela passa por essa questão do mundo onde o capitalismo da informação, da cultura, do design, ou seja, os valores hoje, eles giram em torno de algo que é imaterial. Então, é nessa linha da cultura digital, da informação, da comunicação, o capitalismo hoje depende para funcionar desse mundo, da criação do afeto, dessa imaterialidade toda. Você tem um olhar muito crítico, principalmente sobre a imagem. Como é que você vê a publicidade? O que te encanta ou te desencanta na publicidade? Não, a publicidade tem uma coisa de fascinante, porque é uma linguagem muito sofisticada. Eu digo assim, exatamente, ela cria o mundo. Imagina, eu achar que eu vou ser uma pessoa mais incrível porque eu vou comprar esse copo, porque eu vou ter um carro... Você é tão sensível ao apelo à publicidade? Não, eu sou muito crítica à publicidade, mas eu acho que hoje todo mundo, de certa maneira, quer dizer, nós consumimos ideias, coisas, pessoas, acho que todos nós somos influenciados pela publicidade, quer dizer, ao mesmo tempo a gente pode pensar que a publicidade podia ter uma função outra, que não é vender simplesmente sabonete, mas vender ideias, vender atitudes, vender maneiras de você... de visões do mundo, né? Então, nesse sentido, até no Rio de Janeiro, a Escola de Comunicação Crítica da Amarela, a gente está aprendendo com eles, a Escola de Comunicação da UFRJ está aprendendo muito com eles, eles têm um curso de publicidade afirmativa, que é exatamente isso, a publicidade social, você realmente vender com toda a expertise, beleza da linguagem publicitária, porque a linguagem publicitária pode ser muito sofisticada, mas você vender causas, ideias de mudança de mundo, de pensamento crítico, então, o problema não é nem na linguagem publicitária, é o que ela vende simplesmente, porque realmente tentar nos impor, a compra do sabonete, de uma calça, do jeans, de uma camiseta, de um carro, de uma casa, vai mudar a minha vida, é como diz também um publicitário famoso, a publicidade produz delinquência, porque você diz, meu Deus do céu, a minha família não é tão feliz quanto essa da margarina, todo dia comendo, tomando suco de laranja, naquele café da manhã, da anúncio de publicidade, então, que produz delinquência, as pessoas dizem, tem alguma coisa errada comigo, e a gente sabe que as famílias não são como o da anúncio da margarina, a margarina tem problemas, são desarranjadas, então, a publicidade muitas vezes produz perturbação de estupro por ser tão idealizada, por ser tão, enfim, por criar um mundo, por impor uma felicidade tão plástica, tão, enfim, então, eu sou fascinada por publicidade, consumo publicidade, gosto, mas eu acho que a gente tem que usar a publicidade para outras, a linguagem da publicidade, que é poderosa, para outras causas. Pois é, você estava fazendo o curso de jornalismo de comunicação social, ênfase em que? Jornalismo. Sim, eu me formei em jornalismo. E, de repente, assim, maior interesse por cinema. Como é que aconteceu isso? Fizeste dentro do curso, fizeste... Pois é, não, foi fora, eu nunca coloco os meus dois pés num lugar só, viu? Fizeste, então, eu estava dentro da universidade, mas, enfim, nesse momento, no final, 82, 84, estava aparecendo no Rio de Janeiro o Estação Botafogo, né? Que é uma rede que depois explodiu no Brasil, é que tem aqui, em Porto Alegre, né? Ficou a Estação Botafogo, depois virou Unibanco, Artplex, enfim, foi mudando, mas no início era um cinema poeira que foi reformado por um grupo, Adhemar Oliveira, que está em São Paulo, e eu participei, tive a felicidade de estar ali e participar desse início, desse cineclubismo que mudou um pouco a cara da exibição de filmes no Brasil.